Olha que bonitinho! A nossa... Mano, a nossa capinha com a picareta de ouro. Eu adoro ouro. Quem estiver curtindo a série, galera, deixa o seu like aí, beleza? Lembrando que toda vez que bater 20 mil likes, a gente solta um vídeo novo. Se bater no mesmo dia, Venom, no mesmo dia vai ter vídeo novo. Se demorar um mês, Venom, vai demorar um mês sair vídeo. Mentira, mentira. Mas ajuda nós aí, galera. Deixa o like. Fala aí, pessoal. Aqui é o Vero Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Estamos na nossa série O Herói Lendário. Estamos explorando pra já o Aether, galera. Mas aqui tem 70 mods instalados. Top! O nosso amigo Diogo, Choki, ajudou a instalar aqui, fez pra gente e tá brabo. Galera, olha só. Lembra que no episódio anterior... Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. Aumenta, aumenta mais, aumenta mais, galera. Aumenta mais um pouquinho. Bota no máximo. Tá vendo, galera? Que música tranquilizante. Que música gostosa. Essa música é pra gente relaxar. Ninguém se assusta. Todo mundo fica tranquilo. Que excelente. Muito bom. Por que que eu tô falando assim? Porque agora eu tô vendo ali uma vaca, galera. Uma vaca que voa. É mimosa. Nós temos encontrado porcos no vídeo anterior. E aqui agora, ó. Parece que os porcos procriaram. E viraram porco-vaca. Galera, preciso encontrar uma cela. Dá pra craftar a cela. Numa Aether dá pra craftar a cela. Acabei de lembrar. Olha aí, galera. Sela. Quatro corin e uma teia de aranha. Quatro corin e três ferro. Você tá doido. Adoro, adoro. Sela. Não é ver, mano, é perigoso. Ai, caraca. Vamos fazer uma cela, galera. Pra nós pegar nosso porco voador. Vamos voltar lá no início. É, eu quero ficar andando de porco e de vaca e de tudo por aqui. Mas é bomba, não é bomba. Olha a porradaria comendo. Porradaria comendo. Briga de esqueleto. Caraca, aquele esqueleto magrim corre pra caramba. Olha ali, esqueleto zumbi. Eu tô aqui, sou o árbitro. Só um que tá vindo me atacar. Você tá doido? Aquela aí você é briga infinita. Esqueleto de zumbi. O que que tá indo fazer, vendo? Tô indo pegar, galera. Ferro pra gente fazer a nossa... Vou matar primeiro o esqueleto. Esqueleto é mais chato. Põe uma porrada em cada que eu... Eu chego, mano. Eu chego... Eu chego pra resolver. Eu chego pra resolver. Sai! E o Creepy resolve mais que eu, galera. Foi intencional. Agora ferrou. Vou sobreviver, não. Deixa ele sair na porrada. Eles mesmo, galera. Aqueletinho é ruim, né, mano? Roupa de presidiário ainda, cumpadi. Nossa, mano. Ele é muito rápido. Sai, sucurizinho! Sai, sucurizinho! Sai! Sai! Jumentinho! Ale, mano. Filhotinho de cocodilho. Você vai ter o pé. Já tô cheio de ferro aqui, ó. Quando nós pegamos um monte de ferro, nós tá o quê? Tamo ferrado já. Você tá doido? E vambora, galera. Galera, temos aqui já bastante ferro, ok? Temos couro e temos linha. Nós podemos fazer dois tipos de sela aqui. Afinal, não precisamos encontrar um barco pra ver se tinha sela lá dentro. Nós conseguimos fabricar nossa própria sela. Você tá doido? Ó, bota aqui assim. Dois tiros de sela que a gente pode fazer, ó. Uma sela desse jeito aqui. Um... Teia de aranha também. Aí, ó. Outra sela. Beleza. Só guardar aqui, voltar pro Nether, pegar um porco, uma vaca, uma moa. E seja feliz. Galera, chegamos aqui onde a gente queria, beleza? Vamos ali, ó. Vamos pegar já um porco e uma vaca que voa. Deixa eu botar uma sela aqui. Eu vou botar uma sela em cada lugar aqui, ó. E nós vambora. Quero pegar um porquinho. Um porquinho, gordinho. Esse aqui tá embaixo da árvore. Vou te perdoar, porque ele foi esperto, galera. Ó, ó, ó. Esse aqui vai se chamar Mafil. A sela ficou na minha mão. Que delícia. A sela aqui no Nether não gasta. Ah, essa aqui gastou. A do porco não gastou, não. Ah, eu tinha... Eu tava com três sela, perdão. Eu tinha outra sela aqui, que era a sela da moa. Exatamente. Então nós temos esse porquinho com sela. Que o porco, ele não voa, ele plana. Olha aí. O porquinho, ele só plana, galera. Ele não voa, tá ligado? Ele dá o pulão e plana. A nossa casa vai ser aqui, galera. Eu vou lá buscar agora a vaca, que vai ser nossa. Porém, eu tinha que prender esse porquinho pra ele não sair por aí fazendo besteira. Besteira! Vou fazer um cercadinho aqui dele, galera. Vamos fazer um curralzinho e vamos botar esse porco aqui pra ele não desaparecer. É bom que a gente tem que pegar tudo aqui do Aether, né? Tudo que a gente for usar vai ser usado aqui do Aether, galera. Não vamos pegar nada que não seja daqui. O dragão tá lá. Maldito dragão! Uma jatada de dragão, a gente morre, mano. Uma. Uma única jatada. Filha da... Ai, meu coração! Eu vou acabar morrendo, velho, de verdade, com esse dragão. Cheguei! Para de cantar, baleia. A gente não tá em tempo de comemoração, não. Ben Extreme. Vou quebrar o soco. Cadê meu porco? Cadê meu porquinho? Cadê meu porquinho? Será que o porquinho morreu, galera? Não morra, os porco. Vamos fazer aqui algumas cercas, galera. Boa, Venom! Fez 12 portas. Boa, Venom! Eu sou brabo. Ao invés de fazer cerca, eu fiz 12 portas. Ah, eu meti o negócio, galera. Eu não acredito, velho. Relax, relax, my friend. Foi proposital. O que eu queria fazer aqui, ó, é isso mesmo. Era isso que eu queria fazer, galera. Galera, vamos ver se a gente consegue recuperar pelo menos a nossa vaca. Eu acho que o nosso porco é aquele porco que tá ali. Ou aquele porco que tá ali é o porco que tava embaixo da árvore. Hum... Eu não quero acreditar que o nosso porquinho morreu. Tão bonitinho que ele era. Era o Severino. Era o Severino porco, amigo. O dragão tá vindo. Deixa eu meter o pé daqui. Vou pegar minha vaca. Ó meu cercadinho, galera. Eu queria fazer assim mesmo, tá? Era assim mesmo que eu queria fazer. Ai, meu Deus. Eu vou pegar, galera. É a vaca ali de uma vez. Ela não morreu, né? Se o dragão não passou aqui passando, será o nas vaca, né? Vem cá, vaca. Pra ver se tu é boa igual o porco. A vaca é boa igual o porco, galera. Olha aí, ó. Eita! Redemoinho de cinzas, galera. E quem machuca, será? Ai, Creeper! Aquele redemoinho é um Creeper, galera. Creeper! Oh, man. Nunca mais vou naquele redemoinho. Eu vim pra cá. Vai que o meu porco, ele é um porco saltitante, galera. E sobreviveu ao louco ataque do dragão. Será que sobreviveu, galera? Olha, galera! É tudo altamente qualificado. Esse aqui é a primeira dungeon que nós temos que ir. É essa aqui, ó. E depois das valquírias. E vamos que vamos. Você tá doido? Deixa eu ir pra cá. Vou guardar a nossa vaca ali. E vou pegar outro porco, mano. Será que dá pra levar a vaca lá pra... Vamos fazer um teste, galera? Vamos, vaca! Vamos! Ela falou não... Ela falou não, galera. Mas vamos cair com a vaca. Eu vou te apresentar um mundo melhor, vaca. Você agora vai ser uma vaca que voa. Ninguém vai querer comer só picanha, vaca. Todo mundo vai ser seu amigo. Porque você é uma vaca com asas. Você tá doido? Vambora, vaca. Vambora. Que o céu é o limite. Eu tô vindo pra cá pra a gente cair, galera. Em cima do outro portal. Tá ligado? Ó, a gente vai caindo assim e vamos cair em cima do outro portal. Ó, travou. Ah! A vaca não vem, galera. E eu coloquei o meu paraquedas no pé. Não vou falecer. Não vou falecer. Olha aí, olha aí. Ganhou o brabo. Olha lá minha casa lá embaixo, ó. Olha minha casinha lá embaixo. Isso aqui é meu paraquedas, rapaz. Isso aqui é meu paraquedas, ó. E a vaca não vem, galera. Perdemos uma vaca, a vaca Celestina. E perdemos o nosso porquinho. Ainda bem que a gente tem mais cela aqui. Vamos buscar outra cela. Olha a vaca aqui, galera. Celestina. O que fazes por aqui? Deixa eu dar uma porrada nela, galera. Deixa eu dar uma burdoada nela pra ela sair de dentro do portal. Eu te apresento, Celestina. Um mundo novo pra você explorar. Onde ninguém vai querer te matar. Não vai ter cachorro querendo te comer. E ninguém querendo transformar você em uma picanha, Celestina. Vem aqui pra minha casa. Aí ela falou, vou... Fica aí, Celestina. Olha o seu novo lar. Nunca trouxeram uma vaca pro mundo normal. E aí, Celestina. Tá gostando da sua nova casa? Ah, nossa Celestina tá tranquilona, galera. Vocês falaram que a Celestina ia morrer. Que a Celestina não vem pro mundo normal. Olha a Celestina aí. Braba, rústica e sistemática. Vou pegar o seu namorado lá. Mas seu namorado vai ficar lá. Namorado lá, Celestina aqui e um porco lá. Vou pegar as duas telas. E vamos voltar pro Aéder, galera. Galera, o leitão já tá ali preso. Olha lá. É o nosso porquinho leitão. E essa vaca aqui é o boi bandido. Eita, caraca. Eu caio tudo que voa. Ô, boi bandido. Boa. Boa, touro lindo. Deixa o meu boi bandido cair, caraca. Ah, mano. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vai ficar nascendo redemoinho aqui, mano. Só pra estrovar. Porque tá nascendo itens ali, galera. Eu vou deixar os dois aqui tranquilonços. E vou dar uma farmada, galera. Pra gente poder pegar alguns itens do próprio Aéder, né? Do próprio Aéder. Se bem que eu queria ir lá naquela caverna lá, ó. Vai vendo, não é perigoso. Ah, mano. Tirar nossos bichinhos lá. Tirar ainda não. Vou fazer aqui. Ah, mano. Mas eu vou te passar Licerol. Vou te passar Licerol, meu irmão. Eu falei que eu passo Licerol. Galera, por que que tá aparecendo essas coisas aqui, ó? Do nada. Faz o barulhinho. E aparece alguma coisa aqui. Por quê? Não faço ideia. Mas tá aparecendo ali. Olha, 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 olha. Uma hora vai aparecer. Dessa vez eu não vou errar. Zaz! Galera, esse pedacinho aqui, ó. A gente tá fazendo o nosso curral pros porcos e pra vaca, mano. Tem que ir mais pra frente eu vou fazer um curral individual pra cada um. Vai ser tipo o porco e a vaca morando junto. Até porque eles nem são parentes, né? Precisa estar separado. Mas, pra já, todo início de série tem que ter o início. E esse aqui vai ser o nosso início, galera. Olha, olha, olha a minha pá como é que tá. Tá na capa do Batman, meu irmão. A capa... Vai quebrar. Só foi um bordoado que a pazinha fez. E virou isso aqui. Nós vamos fazer uma plantação aqui. Essa parte aqui pode ser a parte... Porque vai ser tipo pros animais. Essa ilha aqui e a outra ali. Então, vamos construir a nossa casa mais pra lá, mano. Vamos ter que pegar alguma casa. Eu falei que nesse episódio aqui, nós íamos visitar as Valkírias. Mas, eu foquei em pegar aqui os porcos e fazer aquela casinha. A casa das Valkírias é a segunda dungeon que nós temos que ir. Lembra que eu falei que tinha uma dungeon que é a primeira que nós temos que ir? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora qual é. Olha a nossa... Mano. Olha que bonitinho! A nossa... Mano, a nossa capinha. Com a picareta de ouro. Eu adoro ouro. E galera, olha só. Essa parte aqui... Eita, caraca. Já tem ali uma moa. Vamos matar a moa em cima do porco, galera. Sai fora! Com o risco. Meu porco tá quase morrendo. Meu porco vai morrer. Meu porquinho vai morrer. Ai, meu porco vai morrer. Deixa eu defender ele. Ai, meu porco tá sangrando, galera. Não, leitão! O leitão morreu, galera. O leitão morreu, galera. Não acredito que o leitão morreu. Maldita. Leitão, você será lembrado na vida eterna. Aquele ali, galera, é o olho que tudo vê. Dentro dessa dungeon, existe três boss. Três? Três boss. Esse aqui é o olho que tudo vê. Tem outro boss que ele sobe pelas paredes e tem um que é uma catraca, beleza? Essa aqui é a primeira dungeon que realmente nós temos que vir. Quem estiver curtindo a série, galera, deixa o seu like aí, beleza? Lembrando que toda vez que bater 20 mil likes, a gente solta um vídeo novo. Se bater no mesmo dia, vendo? No mesmo dia vai ter vídeo novo. Se demorar um mês, vendo? Vai demorar um mês sair vídeo. Mentira, mentira. Mas ajuda nós aí, galera. Deixa o like. Infelizmente, o leitão morreu. Eu não estou encontrando nenhum bacon alado, galera. Mas temos aqui o filé alado. Vamos colocar o filé alado junto com o boi bandido. Para o boi bandido não ficar se sentindo sozinho. Igual um tufão lá, pecado. O filé alado chegou para te fazer companhia. Boi bandido e filé alado, galera. Olha que dupla dinâmica. Olha que bonitinho. Temos que achar novamente o nosso precioso porquinho da Índia. Que desapareceu e virou aqui. Está na minha mão, galera. Está na minha mão. Essa carne aqui... Eu acho que eu botei no chão, mano. Eu acho que eu... Olha! Eu pendurei, galera. Mano! O nosso porco, ele vai estar vivendo sempre nas nossas almas, galera. Olha aí! Ele vai viver para sempre nas nossas almas. Pendurei as carnes de porco aqui, ó. Sem querer. Eu estava apertando o chifre e segurando a carne de porco. Do nada, ele ficou pendurado. Leitão! Tu sempre vai estar aqui com a gente, molhando no nosso coração. Pessoal, quem puder, deixa o like aí nessa série. Muito obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. Fiquem... Bem!